Siga sempre o coração. É. O coração. Escuta o que ele pede. O que ele diz. É difícil que ele se engane. Tô melhorando. Eu posso ajudar você em alguma coisa? Você nem imagina o quanto você tá me ajudando. O meu problema é exatamente esse. Se eu me deixo levar pelo coração. Ou não. Deixe-se levar pelo coração. Você sabe que pode contar comigo, sabe? Sei. Sei. Sei que posso contar com você. Tenho certeza que sim. Bom, agora que você já tá boa, eu posso te fazer uma pergunta. Você tá sozinha ou já arranjou um namorado? Por que que você quer saber? Não sei, mas me parece que você voltou àquela vidinha que eu conheço muito bem. Muito trabalho e pouco amor. Ou nenhum. Ai, meu Deus. Lá vem o psicólogo. Mas qualquer um pode ver que é isso que tá acontecendo. Pode ser. Seja isso também. Helena, se você não tem uma companhia, um parco, como é que você vai se divertir? Como é que você vai sair pra passear, como a gente fazia? Pegar um cinema, um teatro, uma praia, um clube, um barzinho à noite, pra ouvir uma música. Pra tudo isso, tem que ter um homem do lado. Eu vou providenciar um homem pra ficar ao meu lado. Não quer dispôr de mim? Não. Não quero tirar a companhia de ninguém. Continuo querendo casar você? Isso que é o pior. Você devia tentar o casamento. É capaz até de gostar. Ai, meu Deus. Tenho que ir, Greg. Eu não vou ser. Não, não. Termina seu café. Eu vou indo. Eu tô tão pertinho de casa. Não, não, senhora. Eu faço questão. Vou acompanhar você. Obrigada. Obrigada por estar aqui nesse momento tão importante pra mim. Obrigada por me convidar pra esse café. Tava me sentindo péssima. Culpada. Foi tão bom encontrar você. Beija só. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse te agradecer por um conselho. E olha agora, não vou mais me sentir culpada por seguir o que você me disse. Por seguir o que manda, o que manda o meu coração. Ai, tá uma graça. Uma graça. Cada dia que passa tá mais esperto, é. Acho até que já tá me reconhecendo. É. Tá aqui sim. Acabou de chegar. Outro pra senhora. Dona Selma. Ai, disse que eu ligo em seguida pra ela. Tá, ó. Ela liga daqui a um minutinho. Tá? Beijo. E a Clara? Tá ótima. Tá linda, tá linda. Não dá trabalho nenhum, dona Helena. Eu acho até que ela já sabe quem eu sou. Hum, é bem possível. E aí, melhorou? Melhorou do quê? Ué, saiu daqui preocupada. Ah, melhorei, melhorei. Quer o suquinho e o queijo quente de sempre? Quero. Quero? Quero. Clara. Cheguei. Tá vendo a mamãe? Clarinha. Clarinha. Olha eu aqui. Tá me vendo? Resolvi, filha. Filhinha, tá resolvido. Você vai ficar comigo pra sempre. Quero. Hoje você passou da medida. Mas você já passou da medida há muito tempo. Não precisava ter feito um papelão desse só porque o Daniel veio falar comigo? Mulher séria não dá intimidade pra ex-namorada. É um mau passo. Mulher séria não deveria casar com um cafajeste como você. Esse foi o meu mau passo. Vai devagar, Gustavo. Para, vai. Você já bebeu demais? Já deu show? Você tá querendo o quê, hein? Tá querendo me matar? Ah! 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 Devia ter cortado o mau pela raiz. Independência, liberdade, realização profissional, tudo besteira. Devia ter ficado em casa cuidando do marido e dos filhos. Você não sabe o que você tá falando. O que você devia era pilotar um belo fogão. Enfrentar um bom tanque de roupa. Você tá bêbado. Vai embora daí. Não, não. Vai não! Não, não. Não, não. Não, não. Amém. Amém. Para mim e para todos de minha família, hoje é uma data cheia de significados, porque finalmente hoje realizamos o sonho de Larinha. A nossa inspiradora, Amália Martins de Andrade. A Casa de Cultura... Amália. Uma Casa de Cultura voltada principalmente para os jovens, já que a juventude era uma grande preocupação sua como pessoa, como cidadã e como educadora. Que o espírito generoso de Larinha nos inspire e nos ilumine nessa tarefa de levar avante os seus sonhos. E que façamos sempre isso com muito amor em nossos corações. Muito obrigado. Aplausos 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 Onde ele está? Onde ele está? Sai no prédio. Já mandei sair. Ela está muito rebelde, avisa. Contesta tudo. Não obedece, não obedece ao pai. Ela pensa que é adulta. Você pensa que ela é criança. Ah, adolescente, Ana. Já ouvi falar? Claro, né? Eu já fui adolescente. São todos iguais e todos diferentes. Tem que saber como lidar com um e com o outro. Ah, não sei se eu vou ter paciência para isso, não. Mas o que tem que ter? É só filha. Vai fazer o quê? Vai largar? Toma um café? Claro, tomo sim. Por favor. Você. É só filha. Ah! 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 Napa! Tchau. E aí, gostou? Para, para, para com isso, Marta! Estava tão bonito. Eu não gostei. É claro que gostou, sua boba! Para ir lá em casa hoje à noite, onde só vai ter gente bacana, tem que se arrumar, tem que se dar um trato. Você vai remoçar, vai ficar mais bonita. Eu não gosto de me enfeitar. É claro que você gosta, você sempre foi vaidosa. Depois que casou é que relaxou. Agora fica quieta aí, o Jean vai te arrumar tudo de novo. Olha só o que que você fez. Tava tão bonita. Marta! Eu vou largar a mão de você de vez. E você não vai poder contar comigo mais pra nada. Você resolve. Tudo bem. Pode arrumar. Dá um jeito nisso de novo, Jean. Por favor. Tchau! 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 Brincando com seus amiguinhos, hein Francisco? Fisco. 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 Não foi nada, não foi nada. Foi aquele garoto ali que empurrou ele, ó. Fui eu, não. Foi você, sim. Você que tava atrás dele. Onde dói? Deixa eu ver. Dói aqui. Aqui. E aqui, né? A perna tá bem. Olha só, cara de sem vergonha desse menino. Mas eu não fiz nada, moça. Sai, sai, sai daí, garoto. Vai brincar noutro lugar. Ei, ei, ei. Que que é isso? Onde você viu? Foi ele, sim, que eu vi. Vai embora, garoto. Marcela, minha filha, vem cá. Vamos embora. Esse lugar aqui tá ficando muito misturado. Isso é muita ignorância, viu? Vamos sentar no banco. Vem com o vovô, vem. Vamos sentar aqui. Você tá muito chorão. Francisco. Quer um pouco de suco? Vamos tomar. Vamos tomar um suquinho. Isso. Agora deixa o vovô ver aqui. Cotovelo. Eu vou dar uma limpadinha no seu cotovelo, tá? Você espera aqui. Doeu, Francisco? Viu como eu sei o seu nome? Cê já vai na escola? Cê já vai na escola? E você vem sempre brincar aqui? E o gato comeu sua língua? Ah, agora sim. Melhorou. Olha, eu sou mãe daquela menininha ali, tá vendo? Aquela de lacinho cor de rosa. Joga açúcar. Chorinho, pá. Não, não, não. Olha aí. Foi leve. Bem leve. Quer comer seu sanduíche agora? Quer? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Francisco, tá ardendo em febre e não consigo falar com o médico. Para com isso. Pra que essa aflição toda? Tá com quase quarenta graus de temperatura. E desde quando eu chamei médico pra Nando pro Sérgio? Quando estavam com quarenta graus de febre? Me fala. Começou algum falar coisa com coisa? Ah, mas criança quando tá com quarenta graus delira mesmo. É assim. Eu fiquei nervoso, não sabia direito o que fazer. Ah, não quis tomar conta do garoto? Não quis cuidar dele? Pois então, aguenta. Tá pensando o quê? Que é fácil? Enche a banheira com água fria. Pega bacia, coloca bastante gelo e quatro sacos plásticos. Vai, rápido! Você não acha melhor chamar um médico? Chamar um médico pra quê, Alex? Vai ligar de madrugada, tirar o homem da cama? Não! Enche a banheira com água fria, pega bacia, coloca gelo e traz sacos plásticos também. Vou baixar sua febre, Nanda. Mas assim que a febre abaixar, você chispa do quarto. Que eu preciso dormir, tô cansada e amanhã eu tenho um dia duro de trabalho. Dói minha cabeça. Dói a cabeça? Mas já vai passar. Já vai passar. E você? Tá fazendo o quê aqui? Tá olhando o quê? É médico? Então, amanhã, querido, você tem que levantar cedinho e pra sair da cama é uma dureza. Então já pro seu quarto! Já! Tchau, tchau! Vai! Um de cada vez. Espera aí. É na cabeça. Fica quietinho que vai passar. Levanta os bracinhos, vai. Levanta bem os braços. Isso. Fica quietinho que vai passar, tá? Tá gelado. Claro que tá gelado. É gelo, tá gelado. Agora abre bem as perninhas. Isso. Abre mais, abre mais, Francisco. Assim. Tô queimando. Tá queimando? Tá ardendo? Tá? Aguenta aí, aguenta, hein? Aguenta. Não pode ser chorão, Francisco. Não pode. Você quer morrer? Você quer morrer? Vai lá, pega a toalha. Pega a toalha já. Levanta o braço. Encheu a banheira? Tá, tá enchendo. Mas não é pra deixar a banheira encher toda. Até metade tá bom. Vai lá, Alex. Vai! Se não passar, eu vou te dar um banho frio de banheira. Banho frio? É, banho frio. Água fria. Não pode ser frouxo não, Francisco. A vida é dura. Pra sobreviver tem que ser duro também. Lembra sempre disso. Você vai se sentir melhor amanhã. Tenho certeza. Ó. A febre. Já melhorou um pouco. Daqui a pouco você coloca o termômetro. O que que você fez? Não entendi. Não. Rosto? Cabelo? Eu me maquiei, me arrumei. Não tá vendo? Desculpa, mas você é nova aqui, não? Sou. A irmã Maria pediu que eu me apresentasse a senhora porque vamos trabalhar juntas. Quer dizer, eu vou trabalhar com a senhora, caso a senhora queira, claro. É enfermeira então? Sou. Vamos sentar. E sempre trabalhou com obstetrícia? Não, senhora. Eu trabalhava até 5 anos atrás com doenças infectocontagiosas, antes de entrar pro convento. É mesmo? Foi a área que sempre preferi trabalhar, como enfermeira. Que interessante. Você sabe que é a primeira vez que eu encontro uma enfermeira que me diz isso? Normalmente elas fogem dessa área. Acham pesado. Sabe como é? Doentes terminais. Às vezes em estado deplorável, difícil, né? Eu peguei vários assim. Na verdade, eu me sentia muito gratificada de poder ajudá-los. É pra mim um grande exercício de piedade, de caridade. Claro. Claro. Tão novinha. E se gostava tanto, por que mudou de área? Por que a obstetrícia? Bom, o médico com quem eu trabalhava, ele viajou. Fui embora 5 anos atrás e eu não estou sabendo nem se ele vai voltar. Ele foi o meu mestre. Uma pessoa que eu admirava muito, com quem aprendi muito e com quem convivi por muito tempo no hospital, que trabalhávamos juntos. E ele viajou? Pra onde? Ah, correu o mundo. Mas a última notícia que eu tive é que há muitos anos está na África cuidando das pessoas com AIDS. Na África? Qual o nome dele? Doutor Diogo. Diogo Correia. O Diogo? A senhora conhece? Muito, conheço muito. Excelente médico. Bem, é isso. Depois que ele viajou, eu perdi um pouco do estímulo que eu tinha. Depois então eu entrei pro convento e resolvi me especializar como enfermeira em obstetrícia. Bem, estou aqui à sua disposição. Obrigada. E, bom, acho que vamos trabalhar juntas ainda hoje. Temos um parto previsto pra daqui a pouco. Ótimo. A paciente até já está internada, eu acabei de examiná-la. Tem uns tempo, mas o marido preferiu que ela ficasse aqui no hospital esperando o trabalho de parto evoluir. Ele acha que é mais seguro, sabe como é o primeiro filho. Então, até já. Nos vemos daqui a pouco. Sim, senhora. Com licença. Doutora Lela, tem uma pessoa aí fora querendo falar com a senhora. Diz que é sua vizinha. Ah, eu tô sabendo. Ela me ligou. Pede pra ela esperar cinco minutinhos e me vê um copo d'água, por favor. Claro. Com licença. Ai, mas que convite maravilhoso. Nossa, eu tô nas nuvens. Ah, menina, isso merece uma comemoração. Vou fazer um jantarzinho lá em casa, em sua homenagem. Ai, eu juro que eu não esperava. Meu trabalho é bom, eu sei. Só que ele não tem visibilidade. Não tem... Não tem reconhecimento no meio, entende? Pronto. Mas agora você vai ter o que você merece. Na hora que o Livio me fez o convite, adivinha em quem eu pensei? Posso imaginar? Renato. Ah, eu ia adorar contar essa novidade pra ele. Não, imagina a cara daquele... metido. Esquece esse homem, Isabel. Eu já esqueci. Ah, é que de vez em quando eu lembro. Nunca mais teve notícia dele? Não. Ah, eu soube algumas coisas através da internet. E teve aquele meu amigo também, aquele que foi trabalhar em Londres. Depois disso, nunca mais. Bom, se não consegue esquecer depois de tanto tempo, é porque é paixão mesmo, né? Incubada, o que é pior. Ai, dizem que as paixões são controladas pela loucura. Não tem explicação. Ah lá. Olha ali quem tá sempre me esperando. Nunca me abandona, nunca me deixa, né? Bom, pelo menos é um amor sincero. Já é alguma coisa, né minha amiga? Não tem nada. Já é uma coisa, né? Sempre matou.